Não tô te deixando voar Cê tá batendo asa há muito tempo Eu que tô saindo da gaiola O que eu não mereço fica preso Esse sentimento te envolta Querendo que a vida come e dobra tudo que cê fez Era pra minha vida tá fluindo Mas quando te vi seguindo eu estacionei Se você que me fez tanto mal Tá bem Eu tô decidindo Ser feliz também Não é que eu queira te perdoar É que eu preciso Não vai adiantar Só deixar de amar Onde tem ódio tem vínculo Coração é igual casa Pra receber visita tem que tá limpo Hoje eu tô dando limpa no lixo Que você deixou comigo Esse sentimento de revolta Querendo que a vida cobre e dobra tudo que cê fez Era pra minha vida tá fluindo Mas quando te vi seguindo Mas quando te vi seguindo eu estacionei Se você que me fez tanto mal Tá bem Tá bem Eu tô decidindo ser feliz também E aí? Não é que eu queira te perdoar É que eu preciso Não vai adiantar Só deixar de amar Onde tem ódio tem vínculo Coração é igual casa Pra receber visita tem que tá limpo Hoje eu tô dando limpa no lixo E você deixou comigo Não é que eu queira te perdoar É que eu preciso Não vai adiantar Só deixa de amar Onde tem ódio tem vínculo Coração é igual casa Pra receber visita tem que tá limpo Hoje eu tô dando limpa no lixo Que você deixou comigo Hoje eu tô dando limpa no lixo Que você deixou comigo Obrigado, Jair Obrigado 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 Obrigado, Jair